Gostas deste bolo? Vou-te ensinar a fazer em casa. Abri duas massas folhadas quadradas de compra. Separei as gemas das claras de dois ovos. Adicionei três colheres de sopa de açúcar às gemas e bati muito bem até ficarem bem cremosas e esbranquiçadas. Em seguida, barrei metade de cada massa folhada com o creme das gemas. Depois, dobrei as massas folhadas que movei na imagem e retirei metade do papel vegetal. Para o glacé da cobertura, misturei seis colheres de sopa de açúcar em pó, uma pitada de canela, umas gotas de sumo de limão e, mais ou menos, uma clara de ovo. Fui misturando e ajustando com o açúcar em pó ou clara de ovo até obter um creme com este aspecto. Dividi o creme pelas massas folhadas dobradas e espalhei por toda a superfície. Com uma faca grande, uma decida, cortei em triângulos que depois colocava num tabuleiro forrado com papel vegetal que, entretanto, levei ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 25 a 30 minutos e estão prontos. E então, eu achei fácil. Vais tentar fazer ou ainda não vai ser desta?